Porque se ali é um lugar que você tem tranquilidade, você respira um ar mais limpo, ali você pode dizer, aí eu, estando no Ibirapuera, você está na felicidade. Porque ali só aquele verde do Ibirapuera, já é o suficiente para você curtir o ambiente, que bom que é. Já participei de eventos pelo Pipe também lá, com a Carroço, tudo lá, já levei minha família lá. É gostoso demais ali, o melhor lugar para os curtinhos. E aí